Sucesso pra tocar no coração da Baixanara Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E o dia foi embora Mas só deixou saudade E agora quem sou? Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu prendei E a noite não tem mais Eu já tentei mudar Desouro que estraguei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que foi gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E o dia foi embora Mas só deixou saudade E agora quem sou? Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu prendei E a noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Desouro que estraguei Tesouro que estraguei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquele é louco e pá gostoso Me desou Me desou, meu amor Sucesso Vem Você me pede na gata Que eu nunca mais te procure Pra sempre me esqueça Posso fazer tua vontade Atender teu pedido Mas esquecer é roubar É tempo perdido Aí não tem Sou rei de saudade É lenta a gata Sentindo De um perfume Mas o que fazer Com esse amor Que me invade Mato esse amor Ou me mata É muito chique comigo Sentiré Mato esse amor O ciúme Meu amor Chicão dos teclados É nome dele Bora Vem amigo Alô cabrão Bora chicão Bora chicão Bora cantar uma comigo Aqui vem cabrão Sucesso Vou puxar assim Meu amigo Meu parceiro Meu irmão cabrão Minha amiga senhorita Nunca pude lhe dizer Você jamais se perguntou De onde veio De onde veio E nem pra onde vou De onde vem Não importa Pois já passou O que importa É saber É saber É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita Porque eu tenho As minerdas Mas tenho só Como abrir Traga o dia teu E vem morar Com mim Tem uma palhaça No canto da serra Será nosso abrigo Dá o jantê E vem correr Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Vem morar comigo É pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce Vem morar comigo Vem morar comigo Comigo Oh, oh, oh Baixo e campos Declado na carona Sucesso Depois de mais um tempo Acordado Já cansado De tanto sofrer Essa noite Eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu Com as pessoas Tendo me tremeu a mão Se atirou Se nos meus braços E beijou-me Com emoção A tanta razão Recolina Com delírio De felicidade Em soluços Você me dizia Chicão Que saudade De repente Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver E não te ver Vagicão Quando acordei E não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Colharam Mas colhar Do meu travese Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Valeu por passar De mesmo quebrar Obrigado garoto Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará Você amou Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará Você amou Não sei por que Vou te conhecer Agora não consigo te esquecer A canção é uma estrada azul A tua imagem do céu azul Bela de sorte Eu sou apaixonado E na menina do asfalto Preciso tanto te encontrar Eu sou apaixonado E na menina do asfalto Preciso tanto te encontrar Vem! Oh, São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Mora em São Francisco Eu vou levar você Lá do Zunino Eu sou brasileiro Eu sou racista Sou latino, brilho, cano Oh, 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 da boca não é maçã Aqui é só tristeza Vamos te dizer paixão Eu uma aventureira Caribeiro do sertão Aqui é só tristeza Vamos te dizer paixão Toma aventure Caribe do sertão Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando ela descobri Que passamos iguais Divis a minha vida Como é que fica? Se três é muito bom O que diz é demais Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando ela descobri Que passamos iguais Divis a minha vida Como é que fica? Se três é muito bom O que diz é demais Toda novela tem seu final Fiz o papel de um homem Quarta Vem! A minha fila ficou complicada Porque eu tenho Novas amores A minha fila ficou complicada Porque eu tenho Novas amores Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando ela descobri Que passamos iguais Divis a minha vida Como é que fica? Se três é muito bom O que diz é demais Vem! Sou ator principal 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 Da minha novela Sou ator principal 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 Da minha novela Chica no Paz Bicete! Ô Bicete, obrigado! O teu amor perfeito Descei com o desejo de ser Nesse momento que eu te vi Eu passarei por você O teu sonho esmindo Para o som do meu coração Desde o momento que eu te beijei Eu te mandou que a paixão Você é tudo Que eu queria Proximo pra paz e pra alegria Você é tudo Que eu sempre sonhei Ficar do teu lado Sempre desejei Você é tudo Que eu queria Você é muita paz E me traz alegria Você é tudo Posto Padre Cícero Desliga Obrigado J.K.A.L.A.M. 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 Vem aqui pro meu companheiro Traga só mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional barbundinho De carteira da mão Traga só mais uma cerveja Que eu quero pagar essa paixão Eu pedo sim Estou vivendo Eu senti que não bebi só Eu pedo sim Eu pedo sim Estou vivendo Doutor Daniel, obrigado Doutor Daniel Eu senti que não bebi só Doutor Daniel, agora já é brigado Sucesso Sou um profissional barbundinho De carteira da mão Traga só mais uma cerveja Que eu quero pagar essa paixão Sou um profissional barbundinho De carteira da mão Traga só mais uma cerveja Que eu quero pagar essa paixão Vai Sucesso Você fundiu meu bem de mim na estação E o trem partiu Eu não me coloco a direção Vim em covar e pôs São Luís pra Maravá E te chamar Sucesso Sucesso Chicano, amigo Chicano, amigo Pra vocês Sou um brinco da lua Quero te namorar Ela te veio com você Minha sereia 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 Trovica, mas é aqui Tem amores da vida que não sombra a vida Desse caso eu e vocês somos a prova viva Ficam essas que o filho passa na cabeça Vocês, até que um belo dia Chega a semana pelo nome, esse amor é amor A boca que falou te amo, fala quem é amor E o nosso pra sempre A ver, já de noite como vê Mesmo que saí da tua vida Apesar de não valer o alto A maior saudade em todos os tempos Tem amores da vida que não sombra a vida Desse caso eu e vocês somos a prova viva Que começa o dia o filho passa na cabeça Vocês, até que um belo dia Chega a semana pelo nome, esse amor é amor E a boca que falou, fala quem é amor E o nosso pra sempre, infelizmente Apesar de não me incomoder Como é sofrimento Mesmo que saí da tua vida Cê dormire pra mim Apesar de não valer o alto Que eu tô bebendo Mesmo que saí da tua vida Mesmo que você me vim por assim Você segue sempre O que é? Vem, vai A mais Vem, vira, cruca, comigo Vem, vem Vem, vem Vem, vem A mais Nossa Saudade De todos os tempos Mulher agora Mulher agora Onde sua história, beleza? Obrigado Com a gente Tem amores da vida Que a danção da vida Esse cara e vocês somos a prova viva Chegou mais um dia e a mina passa na cabeça Até quando é bonita, esse dia chega, chega! Chega essa maravilha, o nosso amor acabou E a boca que falou, se vê um bala que acabou E o nosso há sempre feliz mês, eu não vivo Vai, vai! Mesmo que saí da tua vida A verdade não valeu logo Mesmo que você me viu por assim, você segue sendo Vem, vem, vem! Amai! Eita, paixão! Amai! Nossa! Uma! A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Pera, coloca viva e chica Vamos, vai, vem, vem! A maior saudade de todos os tempos Amai! A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Para o outro é como cozinho Em silêncio eu fico a te adorar Mas não sei mentir Combati, mas não é o fim E o pecado é teu amor É teu amor, sou teu Meu paraíso é aqui É teu amor, sou teu Meu paraíso é aqui com vocês Chico! Tá chicote, né? Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu me arrevei querer Vou levar no coração Tudo que há desde viveu Meu amor, minha paixão Sou todo o seu Meu corpo, seu meu sonho Eu tô na mão de Deus Segura minha vida Pede, mano! E não lembra chorar Nada de tristeza Olá! Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza E não lembra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza E não lembra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Fechou o vídeo Obrigado! Meu amor, meu amor, minha paixão Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Trago, trago Um dia Ter O amor com você Pra amar todo o dia Eu ser a tua companhia Pra metade Saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria Eu só não queria Não lhe alistar Madunga da fria É só lá De esperar De noite de dia Essa vida Fazia Sem te amar Se você pudesse Onde eu cheguei Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Foi Que o meu coração sentiu Eu te amei Me entreguei Não mereço essa saudade Você pode encontrar Quantos amores Mas ninguém vai lidar Podem até lhe dar Um prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai lembrar Como eu te amei Apaixonado Você pode provar Milhões de vezes Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que o outro Te toca Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Pois o padre Eu vou ficar Eu vou ficar No toque do Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sono de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você achou Não ande comentando por aí Dizendo que eu não sei Viver sem fim E não sabe de mim Ei Eu sei que você gosta de falar Contar a teus amigos Que assim Eu não posso viver Não pense que der Põe a teu favor Falando por aí Do vivo amor Me salvando de mim Ei Às vezes é melhor Amar assim E ser amado E não poder sentir Ei O que eu sinto por ti Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada De teu viver Você nunca pensou Em me querer Ei Ei Pra que Querer fazer de conta E mentir Você ainda quer Se inundir Pra que falar de mim Ei Agora que isso tudo Terminou E como sempre Foi o perdedor Presumo de amor Ei Não pense que Não pense que ligada Com a cor É sempre mais feliz Quem mais amou Vai mexer com o chifre agora E quem mais amou Foi eu Eu sei Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada De teu viver Você nunca pensou em ninguém Ei 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 Pra que Querer Querer fazer de conta E mentir Você ainda quer Se inundir Pra que Pra que Pra que Falar de mim Pra que Falar de mim Música E numa noite brilhinha, solucionou-te dele pelo adeus Com teus olhos o prato caia, quando os meus lados beijaram você Essa noite bateu na lembrança, como a noite uma triste da vida Trago a ida gravado também, a nossa triste pro léu despedida Logos anos passaram trições, ao teu lado não pude voltar Quando um dia morreram teus sonhos, você disseram que eu tinha rolar Foi mentira o que te disseram, outra mulher Como posso viver para outro, se estou sofrendo e chorando por ti Por ti Música 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 Tenho uma calda pra lembrar Música 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 Diga pra mim uma vacação Dessa triste solidão Que eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Me deixou num sambonim Eu sonhava em de acordo Aparcava o teu corpo sem cessa Piedra de amor Diga pra mim onde está Diga pra mim uma vacação Dessa triste solidão Que eu não podia imaginar Pra você não podia imaginar Diga pra mim uma vacação Aparcava o teu corpo sem cessa 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 Eu não sou sério, mas se você vai gostar Dizendo da roda, ele não pode parar Mas a minha roça é meu sim Segura em mim, amor, que você vai dobrar Você dança assim comigo Mentira, diga aquele sino Para comigo, bravo a ver Só eu e você Vem, vem, vem Para só nasci pra mim Se sabe não vai ser Com os outros já nega O vencedor vai bombar Para só nasci pra mim Se sabe não vai ser Com os outros já nega O vencedor vai bombar Sucesso vai, vai O vencedor vai bombar O vencedor vai bombar O vencedor vai bombar Dizendo da roda, ele não pode parar Mas a minha roça é meu sim Segura em mim, amor, que você vai dobrar Você dança assim comigo Mentira, diga aquele sino Fala comigo, bravo a ver Só eu e você Vem, vem, vem Para só nasci pra mim Se sabe não vai ser Com os outros já nega O vencedor vai bombar Para só nasci pra mim Se sabe não vai ser Com os outros Com os outros já nega O vencedor vai bombar Sucesso Chica A ver E no meu parê tá Você não dança mais Não quero mais você E a tinta Do barco do ventre Você não chega mais Agora é só eu E as novinhas Tô aqui Laçando a voz Encontrando as amigas E você Aí Fazer todas as amigas Suas feridas Para mim Não te quero mais Tô aqui Laçando a voz Encontrando as amigas E você Aí Fazer todas as amigas Suas feridas Para mim Não te quero mais Sucesso Vem comigo senhor Para você Para você Poder não pensar Vamos É Que amor Tá vivo Por uma pressa Ligar Que o filho só Seu não bebo O barco vira Famó Que está Compera Cancete O barco Jambor Vaquete Podia No vento Baixão Podia Calar No lapis Segure no ralo Segure no ralo Baixão No rapondê Porque eu não posso perder Minha torrida valenta Segure no ralo Baixão No rapondê Porque eu não posso perder Minha torrida valenta Chega o mal E nós vamos Sucesso O barco No repete Tá querendo Pra se enxergar Quando a motilão É brava No barco No lapis Podia Passar No rapondê Porque eu não posso perder Tá marxalada Gritando Deixa que eu Juro Seu não De um ralo Baixão No rapondê Porque eu não posso perder Minha torrida valenta Que o de um ralo Baixão No rapondê Porque eu não posso perder Minha torrida valenta Eu não posso perder Eu não posso perder Minha torrida valenta Minha torrida valenta Minha torrida valenta Minha torrida valenta De um ralo De um ralo De um ralo Baixão No rapondê Porque eu não posso perder Minha torrida valenta De um ralo De um ralo Baixão No rapondê Porque eu não posso perder Minha torrida valenta 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 Uma torrida valenta Se caldo, se caldo, se caldo Se caldo, se caldo, se caldo Se caldo, se caldo, se caldo, se caldo Se caldo, se caldo, se caldo, se caldo Se caldo, se caldo, se caldo Se caldo, se caldo, se caldo, se caldo Se caldo, se caldo, se caldo, se caldo Se caldo, se caldo Com esse uniforme 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 Mas Deus curta a sua vida, eu vou cozinhar E aí? Vou gritar pra todos Tem que aparecer a noite 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 Vai ter, vai, vai Tem que aparecer a noite Tem, tem Me leva junto Me leva pra onde tem o cavaleiro Tem que aparecer a noite Chegar nos teclados ao vivo Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Tem, 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 tem Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Sucesso Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Chegar nos teclados Tem que aparecer a noite Vai ter, vai Tem que aparecer a noite É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco a caminho se envolta Você sabe o primeiro lambuco Seus araldema são da gaiola Tô inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encasso bem na tua vida Mas nem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite massada Não combina com a minha vida Calma, você fica comigo um dia Nessa balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite massada Não combina com a minha vida Calma, você fica comigo um dia Nessa balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco o caminho se volta Você sabe o primeiro lambuco São dólares, são da gaiola Tô inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encasso bem na tua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite massada Não combina com a minha vida Calma, você fica comigo um dia Nessa balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite massada Não combina com a minha vida Calma, você fica comigo um dia Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Ah, como eu queria voltar Cantar com meus amigos Pra você fazer serenada As madrugadas são frias Do sereno meu rio não olhado Eu cantava em tumba janela Eu era o teu namorado Eu era o teu namorado A lua descia do céu Eu cantava você acordava Com os olhos cheios de amor Abria as anelas e me pensava Depois de te dar uma flor Guarda e chorando Eu ia embora Eu ia embora Ah, se voltasse eu se tenho De poesia Sem dor de outro hora O tempo passou como as jovens Só pra esperar a tempestade Onde está a minha alegria Já não tem mais fé Vou cantar outra vez Pra você Joga fora essa dor Pra você fazer serenada Tentei me proibir De pensar em você E como desistir Do que eu mais quero ter Não tem só de uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era Eu te amar Ah Madrugada é só de gel Parece que alguém Virou uma alucinação Olho e não beijo ninguém Falta um paz Eu tento olhar Mas eu quero ver Dizem que a barra é sofrer Isso nunca vai mudar Quero um barco pra beber Pra que a barra revertar A sopira sim pra lhe querer E me machucar E me machucar Pra todos os apaixonados Da noite Obrigado Só de um dia Virar pro lugar Como se me conhecesse Ela me contou Teu passado que aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Como me aceitei Um mês e pouco Mas um dia sem motivos Ela me contou Vou embora desta casa E do teu amor E pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Pede para O teu pau entrou na casa Pede para Era uma tarde tão triste Quando ela partiu E na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Quase um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Ao vivo Sucesso Todo dia Quando eu pego a estrada Fazer sempre a madrugada E o amor aumenta mais Olha o horizonte O imprensa Tô com a nossa Tô contente Teu família Siga em paz Todo pelo doce Do teu vez Olha o cheiro de desejo De um retrato no painel Era um gostamento No teu braço Que desliga meu cansaço Eu passei isso no teu mel Eu sei Tô correndo em conto dela Coração tá disparado Fazer um ar com cuidado Não é risco na vanguera Eu sei Tô correndo em conto dela Tô correndo em conto dela Tô correndo em conto dela Coração tá disparado Coração tá disparado Fazer um ar com cuidado Tá disparo Tô trabalhando Eu sei Tô olhando nessa estrada Diana, Luiz, Rico E Luiz, beleza? Cala, Diana, Luiz, Rico, Diana Obrigado Eu tive um amor Vai Amor Daqueles Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Aqui não tem não Mas eu estou Fui rico de amor Eu estou tão só Aqui é o único lugar que não tem Tem não Tem não Tem não Tem não Aqui não tem De jeito nenhum Eu tive um amor Amor tá bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor, foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Eu não sei se aqui tem, viu? Mas tem mulher bonita que tem muita, viu? Se eu não voltar pra casa, eu não volto viver Tá aqui tão sozinho, tá desilusão A becerra que eu fiz, foi lá que eu fosse Ao meu lado só que está, tá solita Como foi me agruar o meu grande amor Como pode esquecer o amor que me deu H-amor Errado é humano, foi eu quem errei Mas tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me ver Vou voltar pra tudo que era meu Pra cruzar o portão, sei que vou chorar E aí De maná Mati, maná Haga melhor E aí, sucesso, vai A ver Todo dia mesmo a coisa Todo era sempre igual De repente a linda rua Fui contra o caso Você perguntou o vazão Meio cinzento no olhar Dei um toque em tua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só De falar Se essa conversa incomoda E uma cadeira me roda É apenas um Meio rei De andar Mas eu sou Não é de fato Sou grande E perdedor Prendo um pouco Estou fora de foco Eu sou cidadão Como um outro Volgar E respeito Mas não manda só Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito Fez você me ver Como talvez Mas eu sou Igualzinho a você A você A você No princípio Foi apenas Fantasia E uma noite de verão Essas coisas Tem que a gente Sai da rua Procurando distração Esses dias Tem que a gente Sende falta Meu carinho pra sonhar O amor está na pele E a música no rato E os sonhos Os desejos Tem que acabar Solidão E a fé que você Veio tão bonita Me chamou minha atenção O teu jeito Teu perfume Teu sorriso Esparou meu coração Eu queria dominar Os sentimentos Mas não pude me conter As coisas acontecem Quando tem que acontecer E a mágica do amor Nasceu Quando eu dei você Obrigado, obrigado E o mundo O mundo O tempo parou Você tomou conta Do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Parece que a vida Não quer mais me ver Vivi com você Solidão A gente acaba Mas não abraça Não precisa nada mais O desejo adormece No cansado Quando o corpo satisfaz Mas você não foi apenas Uma noite Que acabou no amanecer Não foi só um encontro Que se escolta no prazer Você foi dessas coisas Que não dá mais pra esquecer Meu mundo Mudou O tempo parou Você tomou conta E foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Você me deixou Parece que a vida Vivi com você Com você Sucesso Com você Você me deixou Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal